é exatamente é isso mesmo para quem não sabe aí né eu trabalhei embarcado muitos anos muitos anos petróleo petróleo trabalhei em navio trabalho em plataforma também e só quem tá ali deu marca que você vê o real tamanho que aqueles negócios entendeu eu vi um vídeozinho de um cara jogando uma maçã você não vê mais cara na hora que cai um monte de peixe tá assim e eu caí eu caí de plataforma eu caí de altura e bem alto caí de uns sei lá que ele tem quase uns 30 metros caí de lado assim ó meu ouvido aquele é todo fudido mas o meu medo era os bichos a única coisa que eu não pensava na hora eram os bichos um tubarão moréia meu amor aí eu caí ali eu falei cara morri porque eu vou ser comido entendeu porque afogado eu tava de colete tudo né